De boa de Deus, nós vamos direto ao nosso querido correspondente, o Belém, conversando com o amigo dele, o Eduardo Dantas, aqui no Eu, na Vem VTV. Bem, pessoal da Vem VTV, Belém, correspondente da Vem VTV. Bem, eu estou aqui em Recife, sexta-feira de noite, a gente veio aqui, para ter um papo, trocar umas ideias aqui com os amigos, e tem uma banda aqui chamada Jambalaya Tocando Jambalaya Blues, e Eduardo fez uma participação especial, e arrebentou, vocês vão ver aí o vídeo que eu vou mostrar para vocês. Eduardo, e aí o que é que tu faz na vida, meu irmão? Conta a tua história aí. Eu toco guitarra, eu sou formado em Direito, e o que tu faz na vida? Eu estudo, para concurso. Para concurso? É. Mas eu acho que assim, você é melhor estudando para concurso, ou tocando guitarra? Acho que eu sou melhor tocando guitarra. Ah, rapaz, eu gostei muito, viu, aqui para nós, e estou nem um fã agora de você agora aqui. Não, inclusive, tem até um site que é, fala o teu site aí, qual é o teu site aí? www.buscamp3.com.br, barra Eduardo Dantas. Eduardo Dantas. É, aí assim, lá, você vai encontrar músicas que eu gravei em estúdio, próprias, músicas que eu gravo em casa, covers que eu gravo com playbacks que eu pego na internet, tudo, músicas que eu gravei com uma banda que eu tive chamada Sinestesia. Maravilha. Essas músicas próprias, assim, também, com um projeto que eu tenho, projeto ED também, que eu fiz um EPI em 2004, com quatro músicas, tal, em 2003, 2004. E, aí, assim, tem, aí tem de tudo, tem gravação caseira, gravação profissional, tem de tudo. E hoje aqui, você classificaria como o que? Hoje foi um, foi legal hoje? Não, hoje eu fui convidado, aqui, hoje foi, foi, foi bem legal, assim, fui convidado, eu estava, eu estava no consultório, no curso de francês, faço francês, aí. No curso de francês? Aí, porque, 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 Francois é meu amigo, Francois, que é o guitarrista, e ele é francês, ele é professor de francês, ele me chamou, ele disse, não, vou tocar hoje, quer tocar aqui? Vamos, não, 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 não. Pessoal, vocês vão ver aí, vocês vão ver o Eduardo tocando aí, cara, foi um negócio, assim, especial. Eu, eu, diga você, que hoje, eu que ganhei o presente, Eduardo, eu que estou aqui, estou muito, estou feliz, está entendendo? Que estou reconhecido, ter visto você tocando aí, ter visto, assim, não é tocar, o som sai de dentro do seu coração. Valeu, bicho, isso aí, estava tocando só, estava só um... Estava só tocando? É, está só. Fez aquele estrago todo? É, valeu. Pessoal da Vem Ver, esse aqui é o Eduardo, cara, esse aqui, pessoas que a gente se encontra no dia a dia, na vida, no dia a dia, e que levam essa paz, esse amor para frente no mundo, uns falando, outros tocando, e ele com essa simplicidade dele, levando o amor para frente no mundo, apesar de tudo. Não, bicho, é, inclusive, esse, 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 disse que esse, essas quatro músicas que eu gravei, em 2004, é um epzinho chamado Enxergando no Escuro, que é sobre, mais ou menos sobre isso, né, sobre os sentimentos, assim, que você, o dia a dia, e as coisas que se repetem, o pessoal não faz nada em relação a isso, para mudar, a história se repetindo. Você tem feito um bocado de coisa para mudar essa humanidade? Tentado, tentado, né, ninguém, ninguém muda o mundo sozinho, não, a gente tenta, a gente tenta, só. Mas o importante é a gente não ficar parado, né, irmão? É, é. Irmão, que Deus te abençoe, que Deus te use muito, que Deus te use muito como instrumento de amor, de paz, para esse mundo aí, perdido. Muitos estão no escuro, meu irmão, e você está na luz, que Deus te abençoe. É aqui, ó, Eduardo, para o Vem e Vê TV, um abraço, um beijo no coração, fica na paz. Dudu, manda um beijo para a galera aí, da Vem e Vê TV. Deixa um beijo, um beijo tudo de bom aí para vocês aí, nunca desistam de ser sujo. Amém, Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Valeu, tchau. Amém. 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 habilíssimos, habilíssimos em todos os níveis, como foi o caso do meu pai, quando um amigo meu ficou sabendo que ele tinha perdido a possibilidade de ver, que era reduzido a 10% da visão de um lado, assim, de uma maneira diagonal, fosca, e ele me ligou lamentando, na época, uns 25 anos atrás, 30 anos atrás, por aí, disse tanto, dizendo, puxa Caio, que pena que seu pai perdeu a visão, aí eu falei, não rapaz, ele perdeu só as vistas, a visão não, ele não tem como perder a visão, ele não enxerga com os olhos, faz muitos anos que ele enxerga com a mente, com a fé, com um olhar que não murcha e que não fica opaco em circunstância ao povo.